12 vezes sem juros no cartão Todimo. Festival Casa e Construção Todimo. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. MSCAP, o campeão de prêmios traz para você só no quarto sorteio uma touro mais 200 mil reais. Aqui o sistema é bruto. MSCAP, ajude e concorra. No Supergiro, 20 prêmios de 2 mil reais cada. No primeiro sorteio, 5 mil. No segundo, 10 mil reais. No terceiro, um quid. E no quarto, uma Fiat Toro mais 200 mil reais. Isso mesmo, uma Toro mais 200 mil reais. MSCAP, ajude e concorra. Atenção, Três Lagoas. Lançamento em breve do Condomínio Residencial Bela Vista. Saia do aluguel, casas de dois dormitórios, portaria 24 horas, piscinas, quiosque para churrasco, academia e localizado a três minutos do shopping. Entrada facilitada e parcelas a partir de 498 reais. Bela Vista Condomínio Residencial. Lançamento em breve na Olinto Mancini 1011. Watts 99911-3232. Obras iniciadas. Realização Indie Empreendimentos. Financiamento Caixa. TTC Adorando. Ô, queridão! Salve, salve, meus amigos! R-CN Esportes. Desculpa, a garganta não está ajudando. Deixa eu mandar um abraço aqui, diretor, para a minha amiga Cleide Silva. Tchelô, Marcelo! Falou, quinto, já é uma pré-sexta-feira. Rapaz, está acelerado, hein, meu filho? Calma, pisa no freio, aguenta aí. Ô, rapaz, um abraço para vocês também. Meu amigo Alexandre Garcia e a Maria de Fátima Santos, que estão ligados no Facebook, porque agora é hora de notícia esportiva. Maraca, lotado, Flamengo, 7. Rapaz, que coisa, hein? Conta pra gente, Bia. O Flamengo não deu chances ao Tolima, da Colômbia, e goleou por 7x1 no Maracanã lotado. E se classificou para as quartas de final da Copa Libertadores, onde medirá forças com o Corinthians. Mesmo com a vantagem magra, o rubro negro não se acomodou e partiu para o ataque. A goleada começou a ser construída logo aos 4 minutos do primeiro tempo. Os gols foram marcados por Pedro, que marcou 4 vezes, Gabriel Barbosa e Matheus França. Pelo lado colombiano, apenas o gol contra de Quinones, após se garantir nas quartas da competição continental. A equipe da Gávea visita o Corinthians no próximo domingo, no Brasileiro, em uma espécie de prévia do confronto entre as equipes pela Libertadores. É, meus amigos, e o Dorival gostou muito dessa dupla aí do Pedro e também do Gabigol. Fala aí, Dorival. Que dois jogadores do nível que nós temos e, de repente, as pessoas taxarem que não podem estar juntos, que não poderão jogar juntos, que... Olha, eu sou muito sincero, são jogadores de altíssimo nível e jogadores desse nível se entendem. O que nós precisamos é que eles tenham a consciência de que não poderão apenas participar das ações de ataque, mas em muitos momentos das ações de defesa. Até porque o início de uma retomada de bola passa muito pela atitude que o nosso ataque teve e terá ao longo do tempo. Fazendo isso, você pode encaixar de qualquer forma grandes jogadores. É nisso que eu acredito. E a disposição que eles mostraram é que fez com que nós acreditássemos cada dia a mais que isso poderia se tornar uma realidade. Eu, quando vim para o Flamengo, eu tinha isso na minha cabeça. Que, com certeza, Pedro e Gabriel jogariam em qualquer situação. Eu tive o Gabriel no Santos jogando com o Ricardo Oliveira. Então, por que não com o Pedro? É uma questão de participação e de conscientização de cada um. Cumprindo funções, eles poderão fazer aquilo que bem entendam, até porque eles se entendem muito bem. É, meus amigos, e a rodada da Libertadores de ontem à noite foi emocionante. O Palmeiras passeou no Allianz Parque e, com a vitória, o nosso amigo Giba resolveu aparecer para trabalhar. Conta pra gente, Bia! O Palmeiras goleou o Serro Portenho do Paraguai por 5 a 0 na noite desta quarta-feira no Allianz Parque em São Paulo e avançou para as quartas de final da Copa Libertadores. Fase na qual fará um clássico brasileiro com o Atlético Mineiro, que passou pelo Emelec do Equador. A equipe comandada pelo técnico português Abel Ferreira chegou confortável ao confronto desta quarta, após a vitória por 3 a 0 no confronto de ida. Porém, isso não fez com que o Verdão adotasse uma postura acomodada. É bem verdade que o Palmeiras começou sem arriscar muito no primeiro tempo, marcando apenas uma vez no período. Graças ao gol contra de Samudio, aos 36 minutos, após Rafael Veiga levantar a bola em cobrança de falta. Porém, na etapa final, o Verdão ligou o modo rolo-comprensor e marcou 4 gols. Rony marcou duas vezes, inclusive o segundo foi um golaço de bicicleta. Breno Lopes e Gustavo Gomes. Que golaço, hein, gente? O Palmeiras realmente é um time imbatível, que está brigando aí, favorito inclusive, para a Libertadores, Copa do Brasil e também o Brasileiro. E por falar nisso, o treinador e o Camisa 10 trocaram muitos elogios durante a coletiva de imprensa, mas o Abel ressaltou aí o trabalho duro que a equipe vem fazendo. Olha, vou lhe dar os parabéns pelo golo que fez, que é magnífico. Mas eu acho que eu posso pegar nessa imagem desse golo e dizer-vos que aquilo é o espelho da nossa equipa. É tentar, tentar, tentar até conseguir, mesmo que os outros zoem. Mesmo que os outros zoem. Isto não é um exemplo, não é só para o que ele fez no futebol, é um exemplo para a nossa vida. Deus, eu sei que ele aqui, eles falam muito em Deus. Deus dá-lhe saúde. Ele fez isto por trabalho. Trabalho. Duro. Diário. Muitas vezes criticado, como está a ser agora o nosso Navarro. Não é falta de confiança do treinador, é assim que acontece nas nossas vidas. Há obstáculos e dificuldades que temos que passar. E isto é fruto do trabalho dele só. Trabalho, trabalho, trabalho e trabalho. E quando alguém me conseguir convencer a mim, que é possível ser-se melhor naquilo que se faz, estando deitado ao sol e a tomar chope, eu troco. Mas até agora ninguém me conseguiu convencer do contrário. Sem trabalho duro, disciplina e esforço, nada disto acontece. E queria dar aqui uma palavra de gratidão aos nossos torcedores. No último jogo, o resultado deveria ter ficado nisto. 5-2. Devia, mas o futebol nem sempre é justo. É possível a melhor equipa perder o jogo. É possível, no futebol tudo é possível. E no último jogo, devíamos ter feito 4 ou 5 e não conseguimos. Não conseguimos, há dias em que as coisas não saem. Mas o nosso público, o nosso torcedor, reconheceu nos nossos jogadores todo o esforço. E o que eu lhes digo a eles, foi aquilo que eles nos mostraram aqui hoje. Quanto mais unidos nós tivermos, mais temidos seremos. Quanto mais unidos nós tivermos, jogadores, comissão técnica, staff de apoio que trabalha connosco lá no CT todos os dias, direção e a torcida, nós somos uma equipa muito competitiva, muito competitiva. E agradeço aos nossos torcedores, porque no último jogo... É, rapaz, eu sou fã incondicional do trabalho do Abel Ferreira e também do Vitor Pereira, que também vem fazendo um belíssimo trabalho. E o que ele falou, isso é verdade. Deixa o povo rir da sua cara, mas continue se esforçando que uma hora você chega. E por falar em chegar, ele queria o gol de bicicleta, tentou, tentou, tentou e conseguiu. Vamos falar com ele. Rony. É, foi impressionante tudo o que aconteceu nesta noite, com certeza vai ficar marcado para o resto da minha vida. E eu já vinha tentando fazer isso em alguns jogos. Estou até brincando com o Veiga ali no vestiário, já tento desde a época do Atlético, mas a gente sabe que muitas das vezes as coisas não acontecem e a gente acaba parando de fazer. E comecei a fazer de novo, algo muito pessoal, meu mesmo. E eu já vinha tentando fazer e na hora que eu fazia, a torcida já começava a gritar. Então, aquilo ali me incentivou mais a fazer. Até uma entrevista que eu dei, eu falei, eu vou continuar tentando, vou errar, mas eu vou continuar tentando. Uma hora eu vou acertar. E o que me chamou mais a atenção mesmo é chegar em casa, meu filho está fazendo. E é algo que com certeza me motivou mais ainda a fazer. E eu e ele ficamos ali. Até meu pai falou, ensina teu pai a fazer. E era algo que eu já estava em mente. E com certeza quando o teu filho, você chega em casa e vê teu filho fazendo, com certeza te motiva mais ainda a fazer. E com o apoio e o incentivo da torcida. É, a gente vira a página agora, sai da Libertadores e vamos falar de Sul-Americana. O Santos conseguiu. Conseguiu ser eliminado. O Santos conseguiu ser eliminado pelo time realmente, o Deportivo Tájira, ruim. Mas foi eliminado os pênaltis. Tô bem triste. É. O Santos se despediu da Copa Sul-Americana ao ser derrotado, em plena Vila Belmiro, por 4 a 2 na disputa de pênaltis pelo Deportivo Tájira, na Venezuela. A classificação para as quartas de final da competição teve que ser definida nas penalidades máximas. Porque nos 90 minutos, o resultado foi um novo empate de 1 a 1. Dessa vez, com gols de Marcos Leonardo para o Peixe e de Uribe para os venezuelanos. Na disputa de pênaltis, os jogadores do Deportivo Tájira não desperdiçaram nenhuma das oportunidades que tiveram. Já pelo Santos, Ricardo Goulart e Lucas Barbosa falharam, enquanto Sandri e Carlos Sanches marcaram. Agora o Peixe se concentra no Brasileiro, competição na qual recebe o Atlético Goianiense no próximo sábado. Dentro de casa, junto da torcida, deixou empatar, não falo nem na questão dos pênaltis, né? Porque os pênaltis é uma outra partida, é uma outra competição. Mas jogando dentro de casa, deixou empatar, ê, Santos, hein? E hoje ainda tem Sul-Americana, é, o tricolor paulista entra em campo. Bom, de esporte, já não temos mais tempo para nada. Mas eu volto no Pulseira de Prata. Tchau! Oio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, Casa das Cores, Casa com Você, MS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo, aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Bela Vista Condomínio Residencial, more em um bairro planejado para você. Tchau! Tchau!